Olá, tudo bem pessoal? Show de bola, hein? Como é que vocês estão? Maravilha! Olha pessoal, hoje o tema do vídeo é meu trincaferro não canta de jeito nenhum. Pois é, gente. A gente vai trazer o tema desse assunto pra você e eu espero que você que esteja do outro lado possa ser ajudado de uma forma maravilhosa, de uma forma ímpar. Eu preciso que você seja abençoado nessa tarde aí pra você poder receber aí essa palavra que eu vou trazer que vai te ajudar. A gente vai bater um papão aqui a respeito de trincaferro que não abre o canto. Você já fez de tudo que você podia e o bicho não canta. Então, antes de começar esse vídeo, quero te pedir por gentileza que se inscreva aqui embaixo, deixe o like, compartilhe, acione o sininho de notificações, vira membro pra você poder vir pro grupo do WhatsApp. Sem dúvida, você vai aprender bastante. Outra coisa muito importante que eu quero salientar é que esse vídeo é a pedido dos inscritos do canal que estão com essa ideia na cabeça e que querem tirar essa dúvida. Meu trincaferro não canta de jeito nenhum. Bom, pessoal, toda vez que a gente pega um trincaferro, ele vem com costume, ele vem com mau costume e ele vem com costumes que a gente não conhece. Numa conversa franca que você tiver com um antigo dono, você vai ver que o antigo dono tem coisas que ele fala, que ele vai fazer ou que ele fazia com esse pássaro, que é importante a gente ver se vale a pena manter. Também nesse caso é válido, você que está do outro lado, prestar atenção também em que condições que você pegou o pássaro. Será que você pegou o pássaro numa gaiola bem tratada, limpa, ordenada? Porque hoje o passarinheiro troca o pássaro, vende o pássaro, transfere o pássaro numa gaiola muito inferior. Isso é feio. É muito comum, quando tudo isso acontece, o passarinheiro fica meio perdido. Assiste o vídeo do JH, assiste o vídeo de fulano, assiste os vídeos de ciclano, você está entendendo? E não consegue chegar num denominador comum. Por quê? Porque o pássaro pegou alguns costumes com o antigo dono e o antigo dono não revelou esses costumes para você. Por isso que sempre quando eu vou botar dinheiro pelo meio, eu sempre falo, Se possível, durma na casa do cara. Se possível, o cara for seu amigo, se você tiver uma intimidade com ele, durma na casa do cara para ver como é que é o trato do cara logo de manhã cedo. É importante não ficar só em palavras, mas também em atitude. Você reparar como é que ele faz durante a semana. Já que você pretende negociar o pássaro, é importante você estar por perto para poder pegar todos os jeitinhos e todos os detalhes que se tornam muito importantes numa negociação. Quando o pássaro é um mansarrão que chega na casa da gente e ele é um pássaro novo, ele não vai querer nem saber de cantar. Então não é desse que nós estamos falando. Ele vai tentar fugir, ele vai tentar quebrar a gaiola, ele vai tentar passar pelas gritas da gaiola, é por isso que é bom você botar uma proteção nas laterais. Mas o pássaro que já é carimbado, que chegou na casa da gente e a gente quer botar para cantar e o bicho não canta, de jeito nenhum, ou ele está doente, ou ele está sofrendo de alguma depressão, ou esse pássaro era muito maltratado, ou esse pássaro não se alimentava direito. A partir do momento que você começar a observar essas coisas, você vai ter validade em todos os pontos, porque são importantes. Eu já disse para você observar os costumes, os jeitos, os detalhes do pássaro para que você possa incorporar isso no manejo que você tem no dia a dia. É muito natural, principalmente na questão da alimentação. Você vai ver o pássaro, ele come muito, ele come pouco. Eu já disse num vídeo agora, semana passada, não foi ontem mesmo, né? Ontem, numa live que eu fiz aqui durante a noite, eu estava falando que o passarinho, quando ele era maltratado, ele chega na casa da gente, ele vai direto para a vasilha de comida mesmo, ele não sai dali, ele fica, ó, pau, 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 até o organismo dele se parear ao normal, porque o pássaro está com deficiência alimentar. Então ele não consegue cantar, ele não consegue voar, ele não consegue pular de um puleiro para o outro, você bota ele dentro do voador com dois puleiros, ele fica só pulando, ele não consegue voar de um puleiro para o outro. Esse pássaro você reconhece que além de estar atrofiado, esse passarinho ainda está com dificuldades, e muitas dificuldades na saúde dele. Legal você levar no veterinário, e você que não pode levar no veterinário, você procurar uma pessoa que pode te ajudar, que tem mais experiência. Tudo isso vai atrapalhar o trincafé, e talvez seja uma dessas coisas que esteja atrapalhando vocês. Por isso mesmo, é legal quando você pega um pássaro, quando você já tem ele há algum tempo, você observar se ele está passando a bunda no puleiro, você está entendendo? Se ele está ficando com a língua para o lado de fora, tipo assim, isso é muito importante você olhar, vê se seu trincaferro não está soltando uma barba pelo bico, isso é coisas que você tem que ver, veja se seu trincaferro, ao se alimentar, ele não fica tentando recogitar a comida novamente, isso pode acontecer, e a doença grave. E aonde você vai pegar essa doença? Vem comigo que eu vou te falar. Nos bebedores, bebedores, comida velha, entendeu? Você tem que acompanhar o andamento da alimentação do seu trincaferro. Talvez seu trincaferro é um pássaro que come pouco, mas você é ansioso, você vai lá, e coloca um monte de comida dentro do cojo. Coloca a quantidade de um dia. É importante trocar a água do bebedor do pássaro. A água do bebedor, tanto pode ser a vida, mas pode ser também a morte. Se o pássaro fica com aquela água suja, ele pode pegar qualquer tipo de bactéria, inclusive o peito seco. Bom, pessoal, por isso é que o pássaro não canta de jeito nenhum. Por causa de fraqueza, por causa de debilidade, porque o pássaro não está bem, estruturalmente o pássaro parece que está ótimo, mas ele está destruído por dentro, sofreu alguma agressão, está ferido, está machucado, não está pisando direito no puleiro, tem um pezinho que sempre fica para cima, seu trincaferro parece que está meio assustado, meio rouco, e você pegou ele, você agora quer dar um jeitinho nisso. Por isso, se você está assistindo esse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que a partir de agora, o seu trincaferro não só vai cantar, ele vai arrebentar tudo, porque você entendeu o segredo da criação, paciência é tudo.